Caros amigos e caros colegas, o dia de hoje foi altamente conturbado para a nossa República. O que é que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? Hoje nós vamos fazer uma análise aqui do ponto de vista jurídico e infelizmente deveria ser só desse ponto jurídico, porque o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte de justiça e do direito do Brasil, mas infelizmente ela se tornou uma corte altamente política. Essa é a análise que nós teremos que fazer hoje. Quando o Supremo Tribunal Federal, no início dessa pandemia toda, sem saber o plano do Presidente da República, se eram bons ou se eram ruins, antes de fazer uma análise sobre isso, e não cabia ao Supremo fazer esse tipo de análise, Ele então desmoralizou o Presidente da República e disse que quem tem que legislar, quem tem que executar medidas de saúde em uma pandemia são os governadores e os prefeitos. Com isso foi instalado o caos, os prefeitos não obedecem os governadores e os governadores não obedecem o Presidente da República. Foi isso que causou o Supremo Tribunal Federal. E aí hoje nós passamos de 20 mil mortos. 20 mil mortos. E ninguém falou nada. O Supremo fez isso. Ordem não se discute, se cumpre. Aprendo isso no banco da escola, mas está ficando aqui obedecer isso. Porque quando a justiça não tem justiça, fica difícil de obedecê-la. E uma hora ela causa o caos. A queda da Bastilha, que o diga. O decreto de caçação do povo francês era tudo legal. Mas o rei perdeu a cabeça assim mesmo. Na Rússia foi a mesma coisa. A família real foi esquartejada. E tinha legislação vigendo. Tá? Fica aí. A história conta. Tem mais. Quando são instaurados processos dignos de uma delegacia de polícia no Supremo Tribunal Federal e um ministro resolve instaurar e ele mesmo preside e ele mesmo determina as diligências e ele mesmo comanda os policiais federais. Ou seja, e ele vai julgar no final. E não admite a interferência do Ministério Público. Ele decreta, como fez o Alexandre de Moraes agora, não dá nada pra ninguém, nem pros delegados que estão investigando, não deixa saber, e nem o Ministério Público. E aí ele é o investigador, o julgador e o acusador. Essa é a de hoje. O ministro Moro o ex-ministro Moro já deu mostra de que tá envenenado pelos tucanos. E eu não quero crer que ele esteja fazendo parte do comando delta pra derrubar o presidente Bolsonaro. Mas tudo está levando a crer que o Gilmar Mendes que odiava ele falava mal dele de 5 em 5 minutos não fala mais. O Celso de Mello que falava mal dele não fala mais. Marco Aurélio Mello não fala mais. Ninguém mais no Supremo fala mal do ministro Moro. Do ex-ministro Moro. Ninguém fala mais. Sabe por quê? Porque ele agora é o ponta de lança pra derrubar o Bolsonaro. Ele saiu dizendo que o Bolsonaro tava fazendo interferência na Polícia Federal e que tinha prova de uma gravação. Essa gravação foi revelada hoje pelo Celso de Mello de maneira ilegal. De maneira ilegal. porque existe ainda um decreto a divulgação de assuntos sigilosos federais. Isso aí só poderia ser divulgado daqui a 20 anos como é feito no mundo inteiro. É uma reunião particular do presidente da república onde foram tratados assuntos de estado e ele diz que cortou não cortou nada porque aparece o ministro Guedes e se os chineses resolvem não comprar mais um bilhão dois bilhões que gastam conosco aqui. O Celso de Mello vai devolver esse dinheiro? Não vai, né? Não vai. E ele diz que vai processar ele tá perdendo totalmente eu não sei se ele resiste um exame deveria fazer um exame de sanidade no ministro Celso de Mello alguém deveria pedir isso aí porque será que a bengala não tá fazendo bem pra ele e ele vai embora quer fazer alguma coisa aí pra ficar famoso que ele tá se sentindo inimputável como Deus porque ele violou o decreto de assuntos sigilosos de uma reunião e revelou para todo o país os palavrões que o presidente da república fala todo santo dia todo mundo sabe disso e eu botei nele por causa disso que ele fala o que pensa eu não botei nele pra ser o Fernando Henrique Cardoso ali de punho de renda e tal e foi um dos governos de maior roubalheira que eu ainda não pus no ar que é muito comprido tô cortando as roubalheiras do governo do Fernando Henrique Cardoso que falava bonito falava lindo o Collor falava lindo o Lula aprendeu a falar lindo a Dilma não aprendeu só fala merda a Dilma ontem falou que auto-suicídio se alguém souber aí pra mim o que que é o auto-suicídio me explica aí que eu não consegui os colegas tão me perguntando também mas vamos voltar aqui deixa a Dilma maluca pra lá que ela é inimputável também então eu pergunto o que é que está acontecendo com o Celso de Mello ele revelou uma reunião onde existem assuntos eu gostaria de ver uma reunião do Supremo Tribunal Federal eu gostaria com Gilmar Mendes Marco Aurélio Lewandowski é eu gostaria de ver com o Celso de Mello Marco ai meu Deus do céu vocês já pensaram como é que seria uma reunião dessa vazada é e uma reunião do PT então atualmente como é que seria essa reunião do PT como seria uma reunião do PT na época da Lava Jato como é que seria uma reunião do Aldebrecht na época da Lava Jato uma reunião da presidência da república é coisa séria e ali você fala o que você quiser falar de governo e foi estampado o jornal o jornal ficou 30 minutos falando da reunião só sacaneando com o Bolsonaro invertendo tudo dizendo que tem provas no lugar que não tem provas nenhuma o presidente em momento nenhum falou de polícia federal se a intenção dele fosse mexer na polícia federal todo mundo sabe que pode até ser ninguém é idiota mas é o seguinte minha gente o processo legal exige prova e essa esquerda maldita e esse comando delta deletério que quer destruir com a presidência da república e a própria república não tem prova nenhuma e o Moro vai ser indiciado por calúnia e difamação escrevam se ele não tiver mais prova porque eu pensei que ele como juiz não fosse cair numa porcaria de uma armadilha dessa que ele mesmo criou pra ele pra protestar da nomeação de um diretor geral que ele não tinha esse direito o Valeixo pediu pra sair não? não pediu? mas deixou assinar falou pro presidente que podia botar pedido e depois foi depor o delegado Valeixo não esculhambou com o Bolsonaro sabe por quê? porque o Valeixo é um legalista é um delegado de altíssima qualidade ele não vai fazer esse joguinho do Moro junto com os Tucano agora e o Moro vem candidato a presidente ele combinou com o Dória na minha opinião e um amigo meu de São Paulo me falou que escutou o Dória nos corredores lá em São Paulo já combinou com o Moro um sai de presidente o outro sai de vice ou vice-versa quem tiver melhor na época eu acho que vai estar melhor o Moro porque se o Dória não entrar em cana até lá com essas coisas que estão apurando lá no Rio de Janeiro já apareceu um monte de falcatrua lá eu acho que essa turma está toda ligada e eu não sei qual é o plano do Supremo Tribunal Federal o ministro general Heleno já deu a nota o general Morão o vice porque se vocês derrubar ou vocês são idiotas o que é que vocês são hein se vocês derrubar o Bolsonaro vai entrar o Morão certo que é na minha opinião mais altivo e decidido do que o próprio Bolsonaro vocês estão ferrados se entrar o Morão dentro do que vocês estão fazendo o Morão tinha aguentado um terço do que o Bolsonaro já aguentou de vocês esse massacre midiático esse massacre judicial do Supremo Tribunal Federal esse massacre dos governadores Morão não tinha aguentado isso não Morão está mais para Patton do que para MacArthur quem conhece essa história sabe o que eu estou falando o que quer o Supremo Tribunal Federal as teorias das conspirações já correm soltas por aí uns dizem que eles querem um golpe mas vai beneficiar quem essa porra desse golpe o Brasil está inundado de mortos cadáveres dessa Covid nós estamos presos em casa e vocês fazendo isso querendo derrubar o presidente da república vocês são insanos Rede Globo Folha Supremo Tribunal Federal o estado de São Paulo Whitson Dória alguns empresários tudo isso já ficou claro para mim só falta a união total porque estão agindo da mesma forma para derrubar o presidente Bolsonaro o comando o comando delta está se organizando presidente reaja e aqui eu deixo uma pergunta duas perguntas com o ministro decano Celso de Mello a primeira se o PGR falar que o Bolsonaro tem que entregar o telefone e ele não entregar o que é que o senhor vai fazer o que é que o senhor vai fazer o senhor vai pedir para quem invadir o palácio para buscar o celular do presidente da república o senhor está querendo um impasse ou não como é que o senhor bola uma coisa que você não vai conseguir cumprir é igual os lockdowns dos governadores ninguém sai na rua e todo mundo vai para a praia vai para cá vai para lá se você não tem condições de fazer uma coisa não faça se você não tem autoridade não tem moral não tem liderança não faça hein ministro você vai fazer o que a hora que o Bolsonaro se enche e te der uma banana não vai mais te obedecer nem o Supremo o que é que vocês vão fazer até agora ele está obedecendo feito um carneirinho o que é que vocês vão fazer o que é que vão fazer me diga Marco Aurélio me diga aí todos os ministros Lewandowski Gilmar Mendes o que é que vocês vão fazer quando o Bolsonaro dá uma banana e não vai obedecer mais o Supremo Tribunal Federal quando ele achar que ordem errada não se cumpre como diz no exército em vez de decisão judicial não se discute isso aí vocês estão fazendo esse jargão virar lixo porque está todo mundo discutindo sobre decisões do Supremo Tribunal Federal o que é que vocês vão fazer quando o presidente Bolsonaro ou qualquer ministro da república não obedecer mais vocês vocês vão querer processar agora o ministro da educação quero ver por um fato que não deveria ter sido divulgado onde é que está o objeto jurídico disso o dolo e a injúria vocês como ministro deveriam saber que tem que existir o dolo tem que existir a vontade de denunciar isso aí em latim fica lindo mas eu não sei falar vocês sabem a segunda pergunta é mais pessoal ministro Celso de Mello o que é que o senhor está querendo o que é que passa na sua cabeça o que é o que o senhor está buscando até novembro que o senhor termina o seu mandato no Supremo Tribunal Federal seu tempo então fica a pergunta o que é que o senhor quer ministro Celso de Mello com essas atitudes o senhor vazou para a imprensa o senhor vazou para o povo para a internet uma reunião particular é como se o senhor tivesse divulgado as suas brigas particulares com a sua esposa com seus filhos a mesma coisa isso não se faz isso não se faz e ninguém faz nada a oposição acha lindo os militares não reagem o 142 não é executado já está existindo a omissão e contra ato do Supremo é onde? no Conselho Nacional de Justiça já andei procurando onde é que se protesta contra um ministro? é por isso que vocês não querem que o Bolsonaro faça maioria no Centrão né? se fosse o Bolsonaro eu dava os ministérios tudo para o Centrão só para fazer maioria lá e se eles roubarem a Polícia Federal pega o Centrão porque ele com a maioria lá ele vai fazer lei e vai corrigir inclusive o Supremo Tribunal Federal isso chama-se independência entre os poderes que a Constituição Federal determina que tem que ser harmônicos entre si como vocês dizem cada um no seu quadrado ministro Celso de Mello ministro Alexandre Gilmar Mendes e outros Lewandowski já viajaram muito no quadrado dos outros está na hora de dar um basta e só o artigo 142 pode fazer isso só que precisa de alguém e o Bolsonaro está perdendo a paciência eu conheço a cara dele vem analisando o Bolsonaro vocês se cuidem vocês se cuidem que tudo tem limite nessa vida tudo tem limite nessa vida e o senhor ministro Celso Mello escreveu no seu despacho o senhor gosta de usar isso Marco Aurélio também gosta Gilmar Mendes Alexandre Moraes também colocou isso nas sentenças dele para julgar Bolsonaro então eu vou colocar na minha gravação aqui o que vocês gostam de escrever ninguém está acima da lei esse ninguém engloba vocês também o que vocês gostam de escrever o que vocês gostam de escrever o que vocês gostam o que vocês gostam